É o Explode Funk original! O sol vai crescer na vida, aqueles que souberem, descer um degrau sem precisar A favela vencendo, tá causando intrigas, eu cheguei pra incomodar Então pode avisar que é o bonde dos outros, mas um louco consciente Que vem da favela, tá na corrente, na luta de ver a família contente Felizmente, pertinente, mas não deixa ainda a ilusão Que contos de fadas não duram pra sempre, bem contente, concorrente Não é uma pródida, é uma superação de um maluqueiro coração valente É que já são quatro da manhã, mais vinte minutos, com fogo na bomba E se for dos mamamãs, só quero progresso e número na conta Muitos vão falar que é fã, pra encostar do lado por causa da fama Não confunda forçando a amizade, que aquela gata não fala na vã É que já são quatro da manhã, mais vinte minutos, com fogo na bomba E se for dos mamamãs, só quero progresso e número na conta Muitos vão falar que é fã, pra encostar do lado por causa da fama Não confunda forçando a amizade, que aquela gata não fala na vã O sol vai crescer na vida, aqueles que souber, descer um degrau sem precisar A favela vencendo, tá causando intrigas, eu cheguei pra comandar Então pode avisar que é o bonde dos loucos, mas um louco consciente Em vez da pavela, tá na corrente, na luta de ver a família contente Feliz match, 37, mas não deixe cair na ilusão Que contos de fada não dura pra sempre, por contente, concorrente Não é uma fraude, é uma superação, de um maluqueiro coração valente É que já são quatro da manhã, mais vinte minutos, com fogo na bomba E se for dos mamamãs, só quero progresso e número na conta Muitos vão falar que é fã, pra encostar do lado por causa da fama Não confunda forçando a amizade, que aquela gata não fala na vã É que já são quatro da manhã, mais vinte minutos, com fogo na bomba E se for dos mamamãs, só quero progresso e número na conta Muitos vão falar que é fã, pra encostar do lado por causa da fama Não confunda forçando a amizade, que aquela gata não fala na vã É que já são quatro da manhã, mais vinte minutos, com fogo na bomba E se for dos mamamãs, só quero progresso e número na conta Muitos vão falar que é fã, pra encostar do lado por causa da... Não confunda forçando a amizade, que aquela gata não fala na vã Que não vai... É... Tchau, tchau, tchau.